E a paz esteja com você! Depois de esperar pacientemente mais de 20 anos por sua vez de sair candidato a deputado, o vereador e ex-presidente da Câmara de São José dos Campos, Juvenil Silvério, foi colocado entre a cruz e a espada pelos projetos pessoais do prefeito Felício Ramut e de seu vice, Anderson Farias, que rasgando cartilha tucana de Emanuel e Eduardo Cury da Cidade de Regras, de cumprir mandato até o fim, de esperar por sua vez, resolveram abandonar o partido e provavelmente renunciará ao mandato recém-conquistado de prefeito pelo alpinismo político de Felício, em tentar queimar largada para se aventurar numa possível candidatura ao governo do Estado pelo partido de Gilberto Cassar. Eduardo Cury, ele afirma que a intenção de Ramut é sim disputar o governo do Estado. Comunicou que ele quer largar a prefeitura, abandonar a prefeitura para ser candidato a governador, e lógico, para ser candidato a governador você tem que renunciar, não tem alternativa, né? Entregando a prefeitura de bandeja nas mãos do desconhecido Anderson Farias, que foi escondido a maior parte do tempo durante a campanha eleitoral, numa estratégia que avisamos que ocorreria durante a eleição, mas muitos, muitos teimaram em não acreditar. Como diz o ditado, quem avisa, amigo é. Agora, Juvenil ficou numa encruzilhada. Se seguir Felício e Anderson Farias em seus projetos pessoais, para garantir apoio do governo municipal à sua candidatura, Juvenil terá de renunciar à presidência do PSDB e mais, deixar o partido enfrentando em meia eleição, processo que provavelmente será movido pelo ex-vereador Sérgio Camargo, o primeiro suplente do PSDB, por infidelidade partidária. Para ficar com seu mandato, o que? Não tenhamos qualquer dúvida, vai acontecer. E provavelmente Juvenil perderá o mandato ainda no meio da eleição, fragilizando ainda mais a sua candidatura. Está aí o Fernando Petit, que fez essa opção na eleição passada e perdeu mais da metade do mandato para o ex-vereador Dier. Além disso, para piorar a situação de Juvenil, é muito provável que se deixar o PSDB e a chance de sair candidato a deputado pelo partido, oportunidade que, de modo fiel, aguardou por mais de 20 anos, acreditando na tal cidade de regras, já tem gente na fila para ocupar seu espaço, na chapa de reeleição, ao lado do ex-prefeito e atual deputado federal Eduardo Cury. A veterana vereadora do Sirrita, que vem trabalhando nos bastidores já há algum tempo, com aproximações sucessivas, junto ao governador João Dória. Na outra ponta, se fica no PSDB, ao lado de Cury e Emanuel, e assim preserva o mandato e o respeito de seus eleitores, Juvenil terá de apoiar Rodrigo Garcia, que deve assumir o governo do Estado oficialmente no começo de abril, quando Dória, assim como Felício Ramute, devem renunciar aos seus mandatos para disputarem as próximas eleições, impedindo assim Juvenil de caminhar ao lado do projeto pessoal de Felício Ramute. Resumindo, Juvenil está igual a música do Neymar do Grosso, se correr a do se pega, se ficar Felício corre. E você, o que faria se estivesse na pele de Juvenil Silvério? Manteria-se no PSDB, onde construiu toda a sua vida política, ao lado de Cury e Emanuel, ou abandonava o barco atrás dos projetos pessoais de Felício Ramute e Anderson Farias? Eu sou Franklin Maciel, deixe seu comentário, seu like ou deslike, e se inscreva no canal para ficar por dentro das análises políticas que os jornais não contam para você. e se inscreva no canal.